E aí, aqui é o Alain e sejam bem-vindos a mais um episódio de godenote.io com update. Muitos updates. Meu Deus, olha só esse mapa novo. Olha aí, Nani Chuan, outro quarto gamer. Caramba, Fazendinha saiu. Deixa eu até abrir um mapa aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o mapa novo como ele está agora. Ele tá muito bonito e teve a ajuda da Nani Chuan também, né? É, tá ligado, né, irmão? E vamos lá, então, vamos fazer uma proteção aqui, porque eu não conheço aqui, na verdade, foi feito update, mas eu não sei quais as proteções possíveis aqui, tá? Exato, vamos lá. Deixa eu comprar um stick que eu tô sem dinheiro. Vou comprar um stick também, porque eu comi uma pizza duraço de dinheiro. Também, vamos nessa. Vamos puxar esse negócio aqui. Ciruga, ó, vamos ver. Talvez tem que colocar mais coisa. Não, aqui, ó, vamos tentar puxar esse... Apesar que com um stick isso aqui vai ser difícil, hein? Vai, é capaz da gente jogar pro outro lado. É, então, olha lá. Ele tá querendo ir pro outro lado. Ih, olha lá, ele colocou ali o cachorrinho... Que engraçado que aquele cachorrinho... Ih, começou os bilusas. Ih, 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 ih. Se eu fosse você, eu corria. Porra, o quê? Corre, 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 corre. Ele abandonou. Abandonou o rolê. Não! Tô correndo, tô correndo. Eu fui pega. Corre, 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 corre. Nossa, tem dois bilus roxos aqui atrás de mim. Ih, ficou preso ali. Ficou preso na pedra. Opa! Eita, vou ser pego. Nossa, não tem como não. Fui encurralado. Três vieram pra pegar. Então, agora eu vou descer aí. Como que tá a situação? Você virou um... Um pokémon... Possuído, é? Virei. Cadê ele? Deixa eu ver. Virei um pokachu possuído. Bora fazer ponto. Atacando a galera. Peguei o cérebro. Vixe, ali também foram atacados. Ai, vou seguir, ó. Ué! Deixa eu descer aqui. Dois humanos. Tem dois humanos. Onde será que eles estão? Acho que escondidos não estão, não. Acho que não. Eles devem estar com os devices. Pode ser que sim. Ah, achei um. Tá aqui em cima. Tá em cima? Bora me farpado. Tá com a touca do... Do The Knudson? Não tem nada. Não? Quem tá com o item agora, por exemplo, o Bilu Device e a touca do Goodenote, tem uma vantagem de absorver. Olha só a proteçãozinha que ele fez ali, ó. Sozinho, tranquilo. Não, não é essa. Só no stick. Olha só. Aí é luxo, hein? Aí é demais. Tranquilinha. Vamos ver se dá... Talvez é pra entrar nesse vãozinho aqui, ó. Não? Eu não sei, não. Proteção é 100%. Proteção é 100%? Interessante. Eu não sabia... Ah, não. Eu não garanto 100% porque depende muito do tamanho do conhecimento, tá? Exatamente. Depende muito do tamanho do Bilu. Então, essa coisa de 100%, tá arriscado falar sobre isso. É. Ou eu tô com a touquinha lá. É, tô com a touquinha. Humanos ganharam. Né? Vamos nessa, então. Boa. Bora. Olha só o que a Nani e a Tia tem na mão dela. Agora eu sou rápida como raios. Me ajuda aqui. Aproveita que você tá rápida. Me ajuda aqui, ó. O que você quer? Me faz aqui uma proteção bacana. Me deixa aqui, ó, preso com alguma coisa. Eu vou me esconder ali, ó. Aí você... Ô, vai aí? Vai lá. Tá, deixa eu ver. Aqui é que é o único jeito que eu lembro aqui que dá pra fazer uma proteção bacana pra você economizar. E rápida, né? Se você quer uma proteção pra você farmar os primeiros pontos, busque essas proteções. Aquela lá de cima ficou bacana. Ele fez lá sozinha. Tem esse daqui também. Tem aqui embaixo. Tem outros lugares também novos que dá pra fazer proteção em 100% agora também com ajuda. Que é na casa nova aí, onde a Nani tá indo aí, ó. Tem como fazer aí um bem bacana também. Eu vou ficar fugindo dos Bilu, né? É, eu vou ficar fugindo. E como aqui é um server que... É como a gente fala. A gente entra em alguns servers que estão mais vazios pra gente mostrar... Mostrar as atualizações, fazer as gravações. E o que acontece? Eles dão menos pontos porque tem menos players. Então quanto mais jogadores no server, mais pontos você vai fazer. Pois é. Então tem essa vantagem também do server mais voltado. Mas aqui como a gente vai mostrar a atualização e também a Nani veio pegar a nave do Bilu. Ela foi fechida. Foi pega? Ela foi pega. Eu tomei um susto. O Bilu saiu do milharal. Ai, eu tenho que tomar cuidado. Você ficou perto do milharal. Não pode ficar em lugares assim porque tem muita árvore aí e milharal também. É que eu tava ajudando uma pessoa. Poxa, eu estava sendo uma boa pessoa. Perdi meu device. Mas eu já fui pego várias vezes já porque eu não prestei atenção na pontuação ali dos contatos pra acontecer o caos. Sim. E aí eu sou pego também. Mas sempre fica de olho ali na contagem porque quando você menos espera, já era. Sabe o que é engraçado? Você tava falando e um bem te vi e tava gritando muito nervoso. Tá gritando pra carão o passarinho aqui. Eu tô falando ali. Olá. Ele tá simplesmente gritando muito ali. É que a gente tá fazendo parte aqui, entendeu? Exato. A gente tá no meio de uma floresta e tem passarinhos. Tem bem te vi isso. Ó, 17 segundos. Nossa, eu não sei onde tá a galera. O Antônio aqui tá tentando entrar. O Antônio tá todo doidinho pra entrar aqui, mas não vai entrar não. Não, 10 segundos, 8, 7, 5, 4, 3 e acabou, galera. Acabou. Não formei tanto ponto, como eu falei pra vocês, não tem tanta pessoa no server, mas já foi pra 1.400, então assim, já começa a mudar a situação aqui da gameplay. É, já é bastante coisa, já. Tentar fazer outra coisa e vamos nessa, ó. Tô com medo de vice aqui, galera. Cadê a Nelitra? Bom, ó, tô aqui. Eu sou um Pikachu trevoso. Bom, agora, Nelitra. Agora. Deixa eu comprar. Vamos tentar fazer uma proteção aqui. É. Não posso comprar nada, na verdade. Corre pra direita aqui. Tô correndo. Ó, olha esse cantinho aqui, ó. Cantinho novo ali, ó. Tá vendo? Eu vou comprar um bastão, mas se eu comprar o bastão, eu vou perder qualquer coisa. Então, eu vou comprar um stick mesmo. Eu vou ficar aqui. Eu vou tentar te ajudar aí, vamos ver. Vamos lá. Vou tentar colocar o sofá aí pra te ajudar. Vamos ver. E galera, força tarefa, vambora. Só que aí não cabe três pessoas. Não. Não cabe três pessoas aí, não. Teria que ser menos isso aí, mas vamos ver. Eu vou colocar aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo, não. Não cabe três pessoas aí. Então, assim, esse é um novo canto também que dá pra fazer uma proteção bacana, tá? Sim, pra poucas pessoas. Pra poucas pessoas. Deixa eu sair. Vai lá no outro lugar, sai aí. Ah, não consigo. Ai. Vamos lá. Ai. Ai, consegui. Canto aqui. Tô indo. Aqui parece que dá pra fazer uma outra proteção também bem bacana. Tá, deixa eu comprar meu stickzinho aqui. A toca do Godenot aí, ó. Ih. Ah, eu. Ele vai virar um Biluzão. Hehe, peguei a coxa. Não vai dar tempo mais. Três segundos. Três segundos. Se esconde. Se esconde. Ai, meu Deus. Faz uma proteção aí. Se esconda e fuja. Porque agora vai começar o ataque e é o Bilu que tem mais ponto. Então, 11 mil, ele tá com uma velocidade monstruosa. Então, perigo. Perigo demais, viu? Ai. Corra muito e se proteja. É muito exposto pra fugir. Não. Corra, 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 corra. Conseguiu entrar. Não. Corra, corra. Eu vou tentar pegar pessoinhas. Ih, caramba, tá aqui. Eu vou pegar pessoinhas. O Bilu Master tá aqui. O Bilu, o Bilu Roxo tá aqui. Tá? Pois é. O Bilu Device, eu não sei se ele vai ser o suficiente pra ser mais rápido do que o Bilu Roxo, tá? Ah, é? Ele tá correndo. Ele tá quase me alcançando. Então, provavelmente ele tá mais rápido. Ih. Tá, vou subindo aqui agora. Provavelmente ele vai perdendo mais pontos também. Então, ele vai perdendo a velocidade. Mas, mesmo assim, ele tá mais rápido. Tem que tomar cuidado. A floresta se tornou um lugar perigoso, viu? Porque pode ser que tenha algum Bilu escondido dentro da árvore. Ah, interessante. Por isso que foi feito dessa forma. O milharal, ele não está tão presente como antes. Porque muita coisa estava acontecendo com o milharal. Mas, essa ideia da floresta agora parando pra analisar ficou muito bacana. Ficou. Ficou mesmo? Continua correndo, continua correndo. Pega, 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 pega. Continua correndo. Ai. Tem um cérebro aqui. Ih, tô correndo. 16, 15 segundos. Nossa, a Toca do Goodenote é outro luxo, né? Olha a Nani Chuan. Olha a Nani Chuan. Ah! Te peguei. 3 mil. 3 mil. Aí sim. Nani Chuan. Nani Chuan. É um Pikachu. 3 mil. Tá. Outra coisa que atualizou também foi o Bilugan. Ah, Bilugan. Bilugan atualizou. Tinha muito troll. Agora vai ter que pagar caro pra trolar. Bem caro. E, além de ser caro, vai dar trabalho. Porque ele tá com menos munição também. Então, vamos nessa. Eu tô com 700 pontos. Vamos ver quantos que eu vou resetar agora. 1.700, tá. Quer alguma coisa de mim aqui? Não. Tá tudo bem. Vamos lá. Se eu comprar um Bilugan, eu consigo comprar outro. Quer? Vamos fazer uma proteção. Vamos lá na nova. Eu quero fazer muito uma proteção nova ali, sabe? Vamos. Vamos nesse quarto gamer aqui embaixo. Quarto gamer. Isso. Eu vou tentar empurrar essa cama pra baixo. E daí, sucesso. Tá. Vamos lá. Vamos tentar empurrar essa cama aqui. Porque eu acho que dá pra fazer realmente uma proteção. Ai! Nossa, ela só saiu deslizando. Vamos lá. Tá. É que... Tá. Tem que tirar do espaço. Alguém tem que ficar aqui, ó. Pra empurrar, entendeu? Sim. Alguém tem que ficar aqui. Porque senão ela escorrega, ó. Vai lá. E tem que... Vai mexendo pro lado assim. Isso. Perfeito. Perfeito. Vamos ver agora. Nossa, tá esmagada a cama. Tá esmagada. Agora, vamos lá. Você que tá com o bastão, você tem mais força agora pra movimentar. Sim. Ó, a cama foi pro lado. Vai lá você. Tá. Tô tentando girar aqui. É, então... Essa cama... Tem que girar por aqui, eu acho. Não? Não sei. Nossa, que difícil de girar a cama. Tá, vou tentar empurrar você aqui pra... Ó, vamos tentar girar a cama aqui, ó. Empurra aqui, empurra aqui. Rápido. Empurrando, empurrando. Ai, ai, ai. Empurra. Empurra. Tem que sempre mexer. Sempre mexe, ó. Sempre mexe. Ah, tô passando mal. Ai. Ai, caramba. Vamos lá, vamos embora. Bom, pelo menos, então, dá pra perceber que tá realmente difícil fazer proteção. Mas dá pra fazer proteção. Porque se sai uma proteção aqui, fica algo cabuloso, galera. Meu Deus, todo mundo saiu daqui. Também? Também? Um monte de cabeça ficou passando mal. Ah, vou pegar você. Eu vou lhe pegar, pico mão. Não. Não. Vem aqui que você tá grande. Vem pegar. Ah. Vem cá, vem, vem. Vem que eu vou lhe pegar, vem. Funhé, funhé. Foi pegar? Funhé, fui. Vem aqui. Tá, enquanto isso aqui eu tô perseguindo um grandão aqui. Um careca grandão. Tá tentando dar zigue-zague, mas é aquela coisa. Vou me movimentando pra lhe pegar. Corre, 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 corre. Vamos lá. Ponto 3. Vou pegar esse aqui também. Vamos embora. Hum, quase peguei. Dá pra pegar esse daí, hein? Dá pra pegar esse daí. Você tá aí pegando, você tá correndo atrás deles? Não, eu tô tentando entrar na proteção aqui, mas acho que não vai não. Outra coisa também, detalhe. Tem pedras no caminho. As pedras é realmente obstáculos pra atrapalhar, porque senão o mapa seria algo gigantesco. Então as pedras foram realmente colocadas de propósito pra que elas se tornassem alguns obstáculos. Mas o mapa é ainda que eu tinha um caminho mesmo. As pedras um caminho, ó. Dá pra cercar ele, hein? Dá pra cercar esse grandão aqui e fazer ponto, ó. Nossa, tem um taco de beisebol no canto do mapa ali. Vai, Narichu, pega Narichu. Peguei. Muito bom. Um Pikachu gigante. Eita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, eu tô rápida. Vamos ver a hora. Os dois aqui quietinho. Olha só aqui. Então, era eles que eu tava tentando pegar aí. A proteção quietinhos ali, galera. Que loucura. Bom, dá pra sair proteções muito bacanas na casa nova aqui na fazenda. Sim. Mas é difícil de fazer, tá? Mas quando fizer também, meu amigo, por exemplo, colocar essa cama laranja na entrada aqui, ó. Acho que ninguém bate. Nossa, fica absurdo. Mas eu acho que tudo depende do seu tamanho, da organização. Dá pra fazer proteções bacanas. E é isso, galera. Hoje sobrevivemos. A Nana me pegou, né? Pilantra essa Pokémon. Eu te peguei, eu te peguei. É um Pokémon pilantrinha. Mas é isso, tá? Tamo junto. Obrigado por terem aí assistido. Clicaram no like. Ajujou. Se inscreveram? Ajujou. Até o próximo vídeo, ó. Falou. Falou. Tchau. 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 Tchau.